Essas ruas tão cheias de gente Que vai seguindo sem poder parar O rosto sério sem nenhum sorriso Ninguém se cumprimenta pra não se atrasar Todos com medo, ninguém se conhece Todos se afastam pra se envolver Ninguém ajuda, ninguém se aproxima E ninguém tem nada pra oferecer Mas eu vim de lá da roça E não consigo me acostumar Sinto saudade da minha cidade E da minha gente que ficou por lá Olha as crianças que não têm infância Seu rostinho triste me fazem lembrar De que eu corria livre pelos campos Que aquele tempo não vai mais voltar Acoberto de fumaça negra Que vai sufocando a quem vai respirar Cidade amarga, carros que atropelam Estou aqui agora, mas não vou ficar É que eu vim de lá da roça E não consigo me acostumar Sinto saudade da minha cidade E da minha gente que ficou por lá Olha as crianças que eu vim de lá da roça Olha as crianças que não têm infância Seus rostinhos tristes me fazem lembrar E eu corria livre pelos campos E aquele tempo que não têm infância E aquele tempo não vai mais voltar Acoberto de fumaça negra E vai sufocando a quem vai respirar Cidade amarga, carros que atropelam Estou aqui agora, mas não vou ficar É que eu vim de lá da roça E não consigo me acostumar Sinto saudade da minha cidade E da minha gente que ficou por lá